Meu nome é Alexandre Ferri Souza, sou engenheiro clínico com muito orgulho e estou com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a Bclínica. Em nome da associação e de todos os profissionais que atuam em engenharia clínica, engenheiros, tecnólogos, técnicos, vamos fazer uma breve apresentação de tudo o que foi feito nesse período de tempo no Brasil. Apesar da crise econômica, da pandemia, nós, profissionais de engenharia clínica, conseguimos fazer a diferença. Então, parabenizo a todos que atuam com engenharia clínica, sejam técnicos, tecnólogos, engenheiros, obrigado por fazerem a diferença e cuidarem do paciente, por garantir o uso seguro do equipamento do paciente. Vamos à apresentação e aproveitem bem o seu dia. Esse é o Global CDI Brasil 2020. Ano passado, nós esperávamos um grande ano em 2020, mas não foi isso que aconteceu. Esse ano surgiu a pandemia, a crise econômica e nós continuamos como engenheiros clínicos ajudando a salvar vidas. Segurança do paciente é o nosso principal objetivo. A Bclin, em uma reunião que teve há vários anos, junto com os principais representantes de cursos, empresas, chegamos à conclusão que, profissional que atua na engenharia clínica, profissional que aplica as técnicas da engenharia, e o gerenciamento dos equipamentos médicos, de modo a garantir a traçabilidade, usabilidade, qualidade, efetividade, segurança e desempenho desses equipamentos, de forma a promover o uso seguro dos mesmos nos pacientes. Nós, da Bclin, nessa nossa linha de segurança do paciente, nós assinamos a declaração do Dia Mundial de Segurança do Paciente, com várias outras associações. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 336 mil unidades de saúde, sendo que mais de 6.600 são hospitais. E contamos hoje com mais de 209 milhões de habitantes. O Brasil tem muito espaço para engenharia e profissionais da engenharia clínica. Por isso que precisamos reconhecer o nosso valor, nos valorizar e abrir esses postos de trabalho, até mesmo para que os pacientes tenham mais segurança nos equipamentos. Em 2020, com essa crise toda que houve, houve uma queda nos salários. Vocês podem perceber, de 2019 para 2020, tivemos uma queda considerável no salário do engenheiro clínico. Não só no salário do engenheiro clínico, mas de todos os profissionais. Sendo que na engenharia clínica, em virtude da crise da pandemia, ainda conseguimos manter os empregos e gerar alguns novos empregos. A Bclina trabalhou junto com o Conselho Federal de Engenharia e Economia, o CONF, para tentar melhorar e otimizar as fiscalizações. Fizemos uma série de palestras, webinars, estamos fazendo parte do grupo de trabalho, que vai lançar a nota técnica, que vai reger a fiscalização nos hospitais e nas unidades de saúde. O objetivo é que nos hospitais tenha bem definido quem são os engenheiros responsáveis. Fizemos também várias reuniões, ao ajudar na fiscalização dos hospitais e nas unidades de saúde. Apoiamos as eleições do sistema CONFEI-ACREA. Nosso ex-presidente Rodolfo Mó conseguiu diploma de médico pelo trabalho que fez na área da saúde. A Bclina é sempre muito próxima ao sistema CONFEI-ACREA. Nos aproximamos também de outras instituições. Nos aproximamos do IBIS, do IBAP, que é a parte de perícias, o IBIS a parte de certificação e acreditação, que a Bclina acredita que precisamos nos aproximar de todos. Mostrar a todos que a engenharia clínica é importante e sermos aliados para podermos construir normas melhores, leis mais justas e tornarmos os hospitais mais seguros para os pacientes. Participamos também da ASAP. Prestamos aqui uma homenagem ao nosso colega Sérgio Milho, que foi um grande incentivador da engenharia clínica, que faleceu esse ano. Agradecemos também o apoio da Sociedade Argentina de Engenharia Biomédica, na divisão de engenharia clínica. Fizemos reuniões também com o IBEM, para a parte de apoiar o regulatório para o comércio de equipamentos e manutenção de alimentos usados. E, mais uma vez, junto com a ASAP, nós apoiamos ações de divulgação de conhecimento para ajudar no combate ao COVID. Atuamos também junto com várias companhias, fazemos palestras, levando conhecimento. Essas companhias viram o poder de penetração que a IBEM tem. E, com isso, nós conseguimos um público de um quantitativo excelente e conseguimos levar conhecimento também aos nossos associados e aos profissionais que atuam em engenharia clínica. Participamos de vários eventos aqui no Brasil, no exterior. Participamos também do sindicato, que também é muito importante. Participamos da Sociedade Humanas de Engenharia e Arquitetura, da Sociedade dos Arquitetos e Engenharia do Rio de Janeiro. Participamos de eventos do I3E. A Beclin, ela entende que o conhecimento tem que ser compartilhado. A gente tem que apoiar todas as instituições. Conseguimos fazer um grande trabalho expandindo as regionais da Beclin para vários estados. Vocês podem ver no mapa onde tem o símbolo da Beclin, nós temos uma regional. E estamos já preparando várias outras regionais também. É importante que os funcionários de engenharia clínica de cada estado tenham um ponto de referência onde possam se encontrar, discutir e debater. Aqui nós temos os nossos diretores das regionais, junto com a diretoria da Beclin. Foi um grande dia, que nós temos uma grande reunião e ligamos vários processos. Nosso vice-presidente Ricardo Maranhão esteve envolvido direto na certificação da ONU, onde foi feito um capítulo voltado especificamente para a engenharia clínica. Nós temos o certificado de participação da Beclin. Tudo estava caminhando até que surgiu o Covid. E a Beclin, nós resolvemos nos posicionar muito antes de todos para tentar fazer a diferença e ajudar. Nos primeiros meses que o Covid chegou ao Brasil, praticamente nosso turno de trabalho era de 6 da manhã até meia-noite. Só interagindo com outras associações, buscando informação, publicando, tirando dúvidas e buscando apoio para os nossos associados. Nós fizemos um blog com todas as informações, nós divulgamos. Nós fizemos a primeira entrevista com os engenharia clínica da Itália, para vermos a sua experiência e tentarmos replicar aqui, para evitar, para otimizarmos o nosso processo. E criamos um grupo no Telegram, com mais de 500 membros, para justamente discutir sobre o Covid e colocar informações. Agradecemos ao FNDL-CD, ao WHO, ao AIC e à SAP, por toda a interação que nós tivemos e pela ajuda a divulgar o conhecimento. Nossos associados nos ajudaram a validar novas técnicas, o split e o uso de mate de anestesia. Nós fizemos vários testes e publicamos os resultados em nossas redes. Nós apoiamos um projeto de um dos nossos associados, Gênesis, que é uma forma segura de pegar um ventilador que já perdeu a patente, eletromecânico fácil de ser reproduzido, para, em caso de cidade, reproduzir ele em massa. Falamos com o nosso associado, Arquimedes, que liberou o seu curso de forma gratuita, de manutenção básica e ventilação pulmonar para todo o Brasil. E depois de uma outra conversa, ele foi traduzido para espanhol e liberado também. Mais de 1.900 personagens capacitados e 12 países beneficiados. Agradecemos a Arquimedes por esse apoio nesse momento da pandemia. A Beclin também atua no projeto Mais Ventiladores, onde nós ajudamos a fazer os protocolos de recepção do equipamento, liberação e manutenção. Além disso, nós fomos responsáveis por cadastrar todos os interessados em fazer um trabalho voluntário para fazer manutenção dos ventiladores que estavam parados. Até hoje, foram recebidos 4.008 ventiladores pulmonares, 478 estão em manutenção, 102 em calibração e 2.296 foram entregues funcionando. A própria unidade onde eu trabalho recebeu 7 equipamentos que estavam com defeito, que foram reparados pela Unidade Globo. A nossa vice-presidente de marketing, Ana, tem feito um bom trabalho desenvolvendo a nossa revista. Essa revista tem uma grande penetração, assim como nossas mídias sociais. Nós temos mais de 4.700 seguidores do Facebook e 1.200 tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E temos sempre retorno e divulgação. Vários associados perguntam sobre o que equipamentos comprar, sobre dicas de equipamentos, quais as empresas são mais confiáveis. Então, são excelentes pontos para divulgação de produtos. E participamos de uma série de eventos. Vários eventos no combate ao Covid, levando conhecimento, esclarecimento. Eventos levando outras informações. Eventos discutindo a engenharia clínica, os equipamentos médicos, a performance da carreira. Eventos falando que a tecnologia em saúde é uma função estratégica. Então, cada país tem que ter fábricas de produção de equipamentos. Falamos sobre manutenção dos equipamentos médicos, sobre como funciona a engenharia clínica, ela pode ser melhorada. Fizemos uma série de lives, discutindo vários assuntos. Desde o Covid, até a compra de equipamentos, passando sobre o I2 Repair. E a última foi Presidente vs Presidente. Onde a engenharia clínica discutiu sobre as características da importação. Como a engenharia clínica era afetada pela importação. E o que a engenharia clínica poderia apoiar os importadores para melhorar o processo. Passamos de mais eventos. E hoje, nós estamos valorizando aqueles que valorizam a engenharia clínica. Reduzimos o valor da unidade pela metade durante um ano, em virtude da crise que se aproxima pós-Covid. E também todos aqueles que fazem curso de especialização em engenharia clínica, que suas unidades fizerem convênio, vão ganhar a primeira unidade grátis. Parabéns aos nossos associados. Juntos, nós somos mais fortes. A pandemia mostrou a força dos profissionais que trabalham com engenharia clínica. A pandemia vai passar, a crise vai passar. E nós vamos continuar com o nosso trabalho de salvar mais e mais vidas. Se vocês visitarem o Brasil, nos avisem. Vocês serão bem-vindos. A B-Clean vai recebê-los de braços abertos. Então, nós podemos fazer um intercâmbio e um networking. Obrigado a todos. Aproveitem e comemorem bem o Dia Global do Engenheiro Clínico. Vocês técnicos, tecnólogos, engenheiros que atuam em engenharia clínica, vocês merecem. Todos nós merecemos. Vamos comemorar e continuar fazendo a diferença. E valorizar cada vez mais a profissão. Obrigado a todos e aproveitem o seu dia. Olá, boa tarde. Nós somos a Engenharia Clínica do Hospital da Luz. E hoje nós estamos aqui representando 160 funcionários que compõem a engenharia clínica de toda a rede da UHG. Para nós, o mais importante não é somente a manutenção corretiva, a manutenção planejada. Para nós, o importante é a humanização. O que é essa humanização na engenharia clínica? É entregar o equipamento em excelentes condições. De maneira que ele funcione bem para o paciente. Sair daqui com alta, sair daqui com saúde. Porque para nós, o atendimento tem que ser humanizado. Desde a data do paciente, até aqui, a equipe que faz a manutenção dos equipamentos e infraestrutura. Boa noite. Primeiramente, gostaria de dar parabéns para comemorar o Dia de Engenheiro Clínico. Para começar, gostaria de agradecer ao Kalil, que me deu a bolsa. E também agradecer a minha irmã. Pois foi ela que falou do curso Engenheiro Clínico na Unicamp. E já faz 10 anos, até mais, que eu estou na profissão. Eu identifiquei bastante, gostei bastante de trabalhar no hospital. Eu acredito nesse trabalho. Incentivo cada um a falar dessa profissão para quem não conhece. Para que todo mundo conheça e levar para frente. Pois é muito importante a nossa profissão dentro do hospital. Eu agradeço a oportunidade para cada um que recebeu eu no hospital. A visita, cada hospital eu podia visitar. Eu fui contente. Agradeço a gente que é fora. Quando eu mando mensagem, todo mundo responde para mim. Eu agradeço isso. Muito obrigado, cada um. Ser engenheiro dentro de um hospital é muito mais do que cuidar de equipamentos. A engenharia clínica tem uma responsabilidade fundamental na assistência ao paciente. Imagina toda a tecnologia que é utilizada para diagnóstico e terapia. Os engenheiros, técnicos e auxiliares têm o dever de assegurar a disponibilidade e segurança destes recursos. Nós estamos em um cenário preocupante, em que a saúde nunca foi tão requisitada. A conformidade tecnológica sempre foi uma obrigação. Mas atualmente essas demandas encontram-se em uma nova escada. Devemos atuar pensando em eficiência, redução de custos, em otimização de recursos, sempre com muita agilidade. E mais do que importantes, essas iniciativas passaram agora a ser uma questão de sobrevivência mundial. Nós trabalhamos sim com preocupações, mas é muito gratificante ver seu trabalho gerando resultados e contribuindo para um propósito maior, que é a garantia de saúde e preservação da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, meu nome é Dereca Laís e estou aqui para agradecer a nossa equipe por um ótimo trabalho, especialmente neste ano difícil, quando a Covid-19 foi uma grande desafio para a nossa comunidade mundial. A grande leção que aprendeu pela pandemia foi que juntos somos mais fortes e juntos podemos fazer melhor. Eu gostaria de agradecer muito a nossos heróis rkp Silent Heroes e, finalmente, vamos celebrar e divertir nosso C.E. Day. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom dia pessoal, meu nome é Junior, sou do time da RKP há 11 anos e eu, infelizmente, entrei para o grupo das estatísticas de Covid-19. Eu fiquei 32 dias internado, 16 dias entubado na UTI em coma induzido, entre dois hospitais e eu tive que usar o ventilador. Sempre tive do outro lado, tenho quase 30 anos de profissão e sempre tive do lado da manutenção, vendo as pessoas nos leitos e dessa vez eu estava deitado. Então, hoje eu sei a importância do nosso trabalho, o trabalho da RKP, o trabalho da engenharia, o trabalho de manutenção, de manter tudo em ordem, funcionando, tudo calibrado e é isso. Então, eu quero agradecer a todos pela iniciativa do projeto e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. 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 Olá amigos, meu nome é Rogério Curtis de Paula, sou CEO da RKP Engenharia Clínica e venho aqui agradecer através da Beclin a oportunidade de ter colaborado em passar nossa expertise na manutenção de ventiladores às montadoras com o intuito de ajudar a população brasileira. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Estabelecimentos de saúde estão ficando cada vez mais tecnológicos e mais equipados. O médico cuida do paciente, mas por melhor que ele seja, ele vai precisar de equipamento. Agora, quem cuida dos equipamentos? Se cuidar de um único paciente pode ser difícil, imagina cuidar da estratégia que envolve a gestão de centenas de equipamentos diferentes, funcionando 24 por 7, fazendo mágica com recursos limitados, trabalhando com estatísticas e dimensionando preventivas para que esses equipamentos não deixem os métodos à mão. Quando o assunto é segurança do paciente, só há um único profissional capaz de cuidar das ferramentas essenciais para um hospital continuar funcionando de forma segura. Um engenheiro clínico. E estamos só no começo. Estamos em um caminho sem volta para os hospitais 4.0, onde cada vez mais esses locais dependem de tecnologia e tomando conta de algumas atividades do corpo limpo. A saúde nunca dependeu tanto de alguém que nunca precisou de usar um galético, mas que seu trabalho impactou no de todos os outros que utilizavam. Nossa singela homenagem do Dia Internacional da Engenharia Clínica ao profissional que é peça fundamental na manutenção da vida. A engenharia clínica vem conquistando cada vez mais espaço na área da saúde. A gestão de tecnologia em clínicas, laboratórios e hospitais trouxe mais eficiência e mais agilidade aos equipamentos médicos, além da segurança do paciente. E com a alta demanda pela gestão do parque tecnológico das unidades de saúde na pandemia da Covid-19, o papel do engenheiro clínico tornou-se ainda mais fundamental. Outro grande passo para o setor é o selo de qualificação ONA, que chancela a qualidade dos serviços no Brasil. Nós da Orbis Engenharia Clínica temos orgulho de ser a primeira e única empresa de engenharia clínica no país a ter esse reconhecimento e ser referência nacional. Neste Global CED, queremos parabenizar a todos os profissionais da engenharia clínica por esse nobre trabalho de ajudar a salvar vidas. Um grande abraço a todos!